Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Essa é mais uma música do nosso compositor Vinícius Souza Puxa menino! Saio de casa de dia, só volto de madrugada Não me falta companhia, vivo com a mulherada Elas não aguentam ver, quando eu chego na balada Carro, vidro, fumê Saio de casa de dia, só volto de madrugada Não me falta companhia, vivo com a mulherada Elas não aguentam ver, quando eu chego na balada Carro, vidro, fumê, elas ficam assanhadas Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Saio de casa de dia, só volto de madrugada Não me falta companhia, vivo com a mulherada Elas não aguentam ver, quando eu chego na balada Carro, vidro, fumê, elas ficam assanhadas Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Eu sou o rei, o rei da mulherada sou eu Mais uma composição Vinícius Souza Vem com a gente Eu estava gostando dos seus abraços Estava perdido nos seus passos E de repente você quer voltar pro seu ex Eu estava gostando dos seus abraços Estava perdido nos seus passos E de repente você quer voltar pro seu ex Não adianta chorar, dizer que tá arrependida Eu não quero você na minha vida Não me peça pra voltar, que eu não vou aceitar Coloque-se em seu lugar Eu fiz tudo por você, você não me deu valor Me usou, depois me jogou fora E agora você volta querendo o meu amor Já é tarde, o sentimento acabou O carinhoso era eu Você me desprezou e voltou Pro seu ex O carinhoso era eu Um homem dedicado e apaixonado Igual a mim não tem O carinhoso era eu Você me desprezou e voltou Pro seu ex O carinhoso era eu Um homem dedicado e apaixonado Igual a mim não tem Não adianta chorar, dizer que tá arrependida Eu não quero você na minha vida Não me peça pra voltar, que eu não vou aceitar Coloque-se em seu lugar Eu fiz tudo por você, você não me deu valor Me usou, depois me jogou fora E agora você volta querendo o meu amor Já é tarde, o sentimento acabou O carinhoso era eu Você me desprezou e voltou Pro seu ex O carinhoso era eu Um homem dedicado e apaixonado Igual a mim não tem O carinhoso era eu Você me desprezou e voltou Pro seu ex O carinhoso era eu Um homem dedicado e apaixonado Igual a mim não tem O carinhoso era eu Você me desprezou e voltou Pro seu ex O carinhoso era eu Um homem dedicado e apaixonado Igual a mim não tem Música Doze anos não são doze dias O que é que eu tô fazendo aqui? Perdi um ano de minha vida Quando eu queria te amar até o fim Fidelidade não segura relacionamento Volte pro seu ex que te trai porque te ama Enquanto tu trabalha pra sustentar a casa Ele leva outra Pra bagunçar tua cama Tu encontra um cara O amor da tua vida Ele não te trai E por isso tu termina Eu sou da valor A quem te maltrata A quem sai com outras E esfrega em tua cara Eu não sou assim Eu fui diferente Foi somente um ano Mas seria eternamente Fui muito feliz Fui muito feliz Enquanto durou Numa relação Quem não ama é o perdedor Eu não sou assim Eu fui diferente Foi somente um ano Mas seria eternamente Mas seria eternamente Fui muito feliz Enquanto durou Numa relação Quem não ama é o perdedor Mais uma composição Vinícius Souza Tu encontra um cara O amor da tua vida Ele não te trai E por isso tu termina Só dá valor Só dá valor A quem te maltrata A quem sai com outras E esfrega em tua cara Eu não sou assim Eu fui diferente Foi somente um ano Mas seria eternamente Fui muito feliz Enquanto durou Enquanto durou Numa relação Quem não ama é o perdedor Eu não sou assim Eu fui diferente Foi somente um ano Mas seria eternamente Fui muito feliz Enquanto durou Numa relação Numa relação Quem não ama é o perdedor Eu não sei 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 E essa é mais uma música do nosso compositor Vinícius Souza Enquanto eu tô em casa pensando nela Ela tá em casa pensando no ex Vendo foto dele no perfil do zap Pra matar a saudade do mal que lhe fez Quer ser mal amada, quer ser traída de novo Volta pro teu ex, que ele fará tudo outra vez Suas traições, seus maus tratos Ela tá ciente do que vai encontrar Será igual antes, nada irá mudar Essa vida ela escolheu Vai sofrer nunca será feliz Vai lembrar dos carinhos meus Sofrendo aceitar a ser boba como quis Essa vida ela escolheu Foi ela mesmo quem quis assim Ela gosta de ser maltratada Pra ela é normal já tá acostumado Enquanto eu tô em casa pensando nela Ela tá em casa pensando no ex Vendo foto dele no perfil do zap Pra matar a saudade do mal que lhe fez Quer ser mal amada, quer ser traída de novo Volta pro teu ex, que ele fará tudo outra vez Suas traições, seus maus tratos Ela tá ciente do que vai encontrar Será igual antes, nada irá mudar Essa vida ela escolheu Vai sofrer nunca será feliz Vai lembrar dos carinhos meus Sofrendo aceitar a ser boba como quis Essa vida ela escolheu Foi ela mesmo quem quis assim Ela gosta de ser maltratada Pra ela é normal já tá acostumado E essa é mais uma música Uma composição do nosso amigo Vinícius Souza